Com muitos problemas, nós temos ainda a receber do município, nós fizemos um acordo com o secretário Dunga para que seja feito o parcelamento das emendas anteriores, e estamos ainda a receber em torno de 8 milhões, da lei de 4 milhões, para implementar esses recursos, recursos que eu já disse ao secretário, já disse ao prefeito Bruno, que é importante a gente ressaltar que esses recursos vêm para fazer justamente essa diferença. Vamos dizer, uma consulta médica de um especialista em oncologia, a FAP recebe 10 reais. Quanto? 10 reais, uma consulta de um especialista em oncologia. Porque aquela máquina de radioterapia, que injeta energia para acabar com o tumor, cada sessão daquela é 30 reais. Uma máquina que... O SUS paga esse valor. O SUS paga esse valor. E paga atrasado. E paga por dois meses de diferença. Só para o pessoal entender, o SUS paga, mas esse dinheiro devem diretamente do governo federal da FAP, ou passa pela prefeitura? Passa pelo município, né? Nós somos contratualizados. Não, o município está repassando com a defasagem de dois meses. E esses 4 milhões? Esses 4 milhões são de emendas parlamentares, né? Que, como eu disse, ele vem para complementar o nosso custeio, certo? Para que a gente possa botar a máquina para funcionar. Então, se a gente não consegue receber esse recurso, certo? E pasmem, certo? Nós fazemos todo o santo dia cálculos, certo? Nós montamos aí, temos um sistema que é o mais moderno, que é o sistema MV de gestão hospitalar, para que a gente tenha um controle, certo? De um soro, certo? Que sai para Márcio, para Marcos, para qualquer paciente que chegue lá. É interessante. Márcio Rangel 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 Márcio Rangel